Invisalign ou Estética Align? Qual o melhor aparelho ortodôntico transparente? Eu sou o professor Paulo Coelho e estou gravando esse vídeo para responder o e-mail enviado pela Valéria Camargo e ela nos faz a seguinte pergunta. Prezado Dr. Paulo Coelho, eu preciso realizar um tratamento ortodôntico, porém preciso que ele seja muito discreto devido a minha idade e ao meu trabalho. Eu gostaria de saber qual o melhor aparelho transparente, Invisalign ou Estética Align? Valéria, muito obrigado pelo ser e-mail. Eu trabalho com os aparelhos Align há mais de 15 anos e posso garantir que eles dão resultados muito satisfatórios. E eles são indicados principalmente para aquelas pessoas que não querem ou que não podem usar aparelhos ortodônticos metálicos convencionais. Respondendo então a sua pergunta, eu não tenho como lhe dizer qual o melhor aparelho ortodôntico, se é o Invisalign ou se é o Estética Align? Porque ambos os aparelhos são muito eficientes e muito eficazes ao tratamento ortodôntico. A diferença básica entre eles é que o Invisalign é fabricado nos Estados Unidos e o Estética Align é fabricado no Brasil. Na minha prática clínica diária, eu ofereço as duas opções de tratamento aos meus pacientes. Ou seja, eu ofereço o Invisalign e eu ofereço o Estética Align. E como professor, eu recomendo aos meus alunos que também façam o mesmo, pois como já mencionei, ambos são excelentes aparelhos ortodônticos. Valério, eu recomendo que você volte a conversar com o seu dentista e veja qual o aparelho mais indicado para o seu caso. Valério, espero ter lhe ajudado. E se você tiver mais alguma dúvida, eu te convido a assinar o nosso canal do YouTube e enviar todas as suas dúvidas e as suas sugestões. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.